E aí galera, beleza? Luik e hoje é trazendo mais vídeo canal, esse já tô aqui com a Mila. Oi gente! E hoje a gente tá aqui no Roblox, então bora pro vídeo? E gente, hoje estamos aqui no Murder pra jogar as partidas de gatinhos fofinhos, né baby? Ai que gracinha, olha gente, achei esse modelo em 3D, coisinha mais linda, isso mesmo, que eu gosto muito disso. Eu amo, é um baby gente. E é isso, vamos jogar as partidas, né baby? Vamos ver o que vai acontecer nesse luxo. Vai acontecer muita coisa boa. Com certeza que não, né? Porra no meu carrinho de pipoca, com certeza sim. Com certeza não, tem esse polvo aqui. Nossa, deixa eu colocar uma bolinha pra baixo. Ali ó, essa tonta. Ó, toma. Ai, eu fiz a mesma coisa ali em cima, no terceiro andar. Bonitinho, gente. Gente, minha amigues falando que viu bola preta aqui, que dava duas bolas. Ai, não era não, eu vi na edição e... Era não, não era duas dentro da outra. Era uma bola dentro da outra. Gente, que louca. Quem que é o murder? Eu sou xerife. Não, até agora nada, amigues, não vestígio. Ai, eu sou policial, quem fosse... Eita, ela é a policial Jamile Evelyn. Jamile Evelyn. Jamile Javeline. Se der muito zoom dentro da cara do gato, dá pra ver os dentes dele, gente. Deixa eu ver, deixa eu ver. Dá zoom pra você ver. Nossa, mas nada supera o sorriso daquela vaquinha que a Mila fez um vídeo. Não, gente, aquela vaquinha, meu Deus. Meu Deus, como que eu dei risada daquele date. Eu acho que é ela, eu acho que é ela. Ela quem? Ai, a bruxa. A Ladybug. É a Ladybug, eu tô achando. Acho que não, viu? Ô, gente, quem que é? Deixa eu ver. Oxe, a pessoa não quer matar, não. Ai, ninguém se movimenta. Não quer mesmo? Movimenta. Ai, experimenta. Nananananananana. Nananananananana. Não vem mulher. Ai, mataram. É ela aqui, migues, ó. Quem? Essa lagada. Que lagada, migues? Aí, ó. A loirinha. Ai, peraí. Eu acho que é ela, porque a hora que eu cheguei aqui, ela tava aqui. Será se é ela, migues? Será? Tenta pra ver. Deixa eu ver aqui. Mini gatos. É o mini gato? Gente, quem é? Mini gatos? É ela, eu acho, migues. Quando tá lagada assim, pode saber. Tá achando que é ela? Pode atirar, que é ela. Atira. Vai, eu pego a arma se não for. Toma. Nossa. Nossa, migues. Não era. Quem é, então? Acredito? A bichinha só tava lagada. A bichinha pagou pelos pecados dela. O preço que ela paga por não ter uma ideia de boa. Ai, gente, coitada. Igual a minha. Nossa, migues. Não, mas a da Mila, pelo amor, ela desconecta, ela some. Mas eu tenho um bom motivo, eu não estou na minha casa, então. Então. Ah, velho, esse lixo de cabelo vermelho me matou. Me empurrando no meu carinho. Nossa, e nós falando que era lagada, tatinha. Ô, minha filha. A perninha dela, migues. A perninha esqueleto. Sério, migues. Vamos pra próxima, gente. Ai, sério, bora. Bora, amores. Olha, agora o jogo virou que o xerife veio pra mim. Não bora nada, eu desconectei. Não acredito. Desconectei. Ih, gente. Migues, entra então de volta. Que essa aqui eu vou jogar com essa xerife. Tô entrando, tá bom. Coitada da minha best, gente. Toda vez com essa internetzinha. Ai, gente, não, não dá, não dá. E a coitada não pode nem reclamar. A vióia. Realmente, cheguei. Cadê? Quero ver. Expecta pra miguel murds. Ah, eu vou ver. Peraí. Ajuda aí, ajuda aí. Gente, sabe isso que tá a coisinha mais fofinha, né? Acessa aí, acessa aí. Só que esse rabo ficou muito grande. Acessa aí, acessa aí. Com rabo de lemure. Acessa aí, acessa aí. Migues, tão matando. É um menininho, ah não, pretinho. De boné preto. Todo preto. Peraí. Ui! É esse, né? Isso mesmo. Peraí que ele vai levar o fecho agora. Peraí. Cadê meu migues? Ai, migues. Ai, tomou. Eita. Tomou. Vai, agora. Toma. Vai, migues, vai. Palhaçada, migues. Nossa senhora. Essa coisa é muito ruim, essa arma. Vai. E ele é pequenininho. É muito difícil acertar. Ai, agora vai, migues. Agora vai, agora vai, agora vai. Vai, vai, vai. Não foi, não foi. Nossa, foi quase, migues. Ai, meu Deus. Eu preciso dar o fecho. Olha, ele tá aqui, né? Empurrando o meu carrinho de pipoca. Cadê, migues? Eu tô nervoso. Eu preciso acertar. Ele é muito pequeno. Peraí, migues. Deixa eu ver. Ali, eu vi, eu vi. Peraí que eu tô... Pareceu bem com a Carol na lei. É, ele tá bem escondidinho. Ai, que medo. Gente, deixa o like pro gatinho ganhar. Deixa, gente. Vocês são legais, então quem é legal tem que deixar. É isso mesmo. E o gatinho vai ganhar se você deixar o like agora. Marshmello. Cadê ele, migues? O nome dele é marshmallow. Ai! Toma! Ai, mentira isso. Não, isso foi mentira. Vai, migues. Cadê ele, migues? Tenta novamente, você consegue. Tento. Tento sim, migues. Vai, tenta sim, migues. Ele tá pelo celular. Tá aí, ó. Ó, levou. Levou o quê? Uma facada na cabeça. Ai. Meu Deus. Sai, menino da frente. Ai, moleque. Tem gente que não ajuda e só atrapalha, né? E atrapalha. Toma, levou bem no ar. Eu acho que ele morreu. Calma aí, que assim... Migues, ó. Vem. Ó o jeito que o tonto morreu. Migues, eu tô lascado. Nossa, migues. Meu Deus. Nossa senhora. Nossa, mas não acerta uma esse moleque. Eu não acerto e muito menos ele, né? Vai, migues. O jeito que o migues morreu. Olha só. Ai. Jesus, mal olhado. Tá louca. Vou lá no corredor. Toma! Nossa, muito bom. Nossa, meus amores. Vocês deixaram o like e o gatinho ganhou. Nossa, sim. Ó, o fechinho. Mandaram energia positiva pra mim, gente. Ganhei. Pena que minhas migues não estavam na partida, mas faz parte. E a internet dela que tá rindo, socorro. Nossa, que nojo, gente. Ó, mais uma. Uma ave maria, mesmo um mapa. E lá e a ave. Pô, parece que não enjoa. Ixi, a vizinha começou com a música, né, migues? Gente, mas os dias de luta vão acabar, que eu não aguento mais. Eu não aguento mais. Dias de luta vão acabar. É, vão acabar esses dias de luta e vão vir os dias de glória, que eu vou estar indo no meu estúdio maravilhoso, ok? Sim, é isso mesmo, meus amores. Quem gostou, bate palma. Quem não gostou, dá um grito. Isso mesmo, minha gente. Vocês pensando o quê, né? Dá um grito. Essa vizinha velha todo dia com a mesma música. Todo dia ela faz isso, todo dia. Queima a tua. Com a mesma música ainda, gente. Deixar ela. Agora ela vai pro compasinho. Amarrar o nome dela na boca do sapo. Como é que é o nome dela? É Tonha. Tonha? Tchau, velho. Isso, meu Deus. Você ouviu falar do Tonhão? Sei. Ela é a Tonha. Ixi. Ela é a Tonha. Ai, não aguento. Amigos, é a mina lagada. Alguém, xerife? É a mina lagada. Aquela que você matou da outra vez. Ela que é a murder? É ela, amigues. Tadinha. É morrendo nos 10 segundos. Meu celular tá travando, filho. E diabete, tá aqui na reaganhada. Que que? Olha isso aqui. Ai, que coisa feia, pedazão, rei. Meu Deus, você chegou a subir o fedor. Credo, sebo. Chegou a subir o fedor, amiga. Chega. Chega a subir, né, amigues? Comenta. Comenta. E ela, coitada, tá tentando matar o menino ali, mas tá difícil. Sim, verdade. E eu só observo, né, gente? Vai que ela tá com a faca em mim. O que que é o xerife? Ninguém? Amigues, eu não sei quem é, porque até agora não vem a minha mão. É, meus amores, tá difícil. Tá difícil? Meu filho, tá complicado. Cadê ela? Tá esperando aqui na beira, quer ver? Olha lá. Essa é bruxa. Tá aí, ó. Meu Deus. Meu amor, isso aqui é o que, moleque? Dá pra gente fazer um mutirão, fazer uma vaquinha. Vamos fazer uma vaquinha, dar um celular pra ela, amiga. Toma. Deixa eu pegar a minha bola, que eu vou tacar também. Tchau, pra você. Toma. Coitada, vai travar mais ainda. Toma. Questão de coisa, tacando. Tadinha. Olha lá, ó. Todo mundo tacando, todo mundo. Toma. Toma. Ai, do povo tirou o dia pra zoar a bichinha lagada. Olha. Tadinha. O menino ainda jogando bomba pra dar mais estouro no celular dela. Peraí, vou tacar também. Coitada, moleque. Ó o mutirão, migues. Ó a rodinha. Migues, esses negócios vão soltar confete, vai travar tudo o celular dela. Vai, vai. Tadinha. Vai travar. Que dó, menina. Vai travar o pocket. Ai, meu Deus, me ajuda. Migues, é pra passar a bolinha de mão em mão. Dá nada. Dá sim, ó. Passa pra mim. Ó a menina, presta atenção. Ó, ó, ó. Olha eu passando pra menina, ó. Vai. Ó. Oxi. Ela vai passar a minha agora, ó. Tá vendo? Mentira. Passa pra mim, migues. Vai, migues. Vai, vai, vai. Peraí, peraí. Vai. Ai, tá vindo. Peraí que eu quero jogar vôlei, mulher. Acabou o vôlei. Vai, mulher, passa. Acabou com o vôlei. Acabou. Ai, que legal. Eu não sabia. De tudo. Olha o vôlei dos gatinhos. Passa pra menina. Vai, vamos passar pra ela. Toma. Ai, que legal, migues. É, não era à toa que ia ter uma quadra de vôlei, né? Eu não sabia que funcionava. É verdade. Amo muito. Bora, minha gente. Última partida aqui. Inocente. Deixa eu jogar vôlei com a minha amiga. Ai, cadê? Vamos jogar vôlei. Vem aqui, todo mundo aqui fora. Minha amiga é a Aniele. Vem aqui fora, migues. Aniele. Vamos, 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 vamos. Vem aqui, vem aqui, vem aqui, menina. Vem. Vamos jogar vôlei todos nós. Vamos, aqui, ó. Vamos. Empurrando meu carrinho. Quem vai jogar? Vou jogar pra você, migues. Vai, migues. Vai, vai, vai. 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 Ai. Acabou o sonho. Ai. Acabou o sonho do vôlei, migues. Ai, eu não acredito. Esquece, esquece. Eu fui a primeira. Coitada, eu só vi a faca indo pra cara dela, gente. Ô Jesus, já são. Nós só querendo jogar vôlei. Ai, não gostei, gente. Ai, chalamura. Só queria jogar vôlei. Nossa, eu não sabia que funcionava. Estou chocadíssimo com essa informação. Bolinha de queijo, bolinha de queijo. Isso merece o like de vocês, tá, gente? Inscreve no meu canal, o canal da minha amigues. Sim, é verdade. E siga nas redes sociais. Eu amo muito, muito, muito. É, sim. Movimenta, experimenta. É, meus amores. Tem músicas aqui que a gente não pode cantar por direitos autorais. Que a gente canta muito bem. Sim, exatamente. A gente canta tão igual que é até perigoso. Jesus, o mal olhado. O xerife já morreu? O xerife já morreu, migues? Não sei, deixa eu ver. Meu Deus, morri agora. Morri mesmo. Morreu mesmo. Ah, que palhaçada. Tentei dar olé nela. Bem pregada. Não deu certo, minha gente. Então foi esse vídeo, galera. Se vocês gostaram, já deixe seu like. Se não for inscrito, até hoje. Tchau. Tchau, gente. Tchau, gente.